Rádio Piauí Opa! Aqui é José Roberto de Toledo e o que você vai ouvir agora é o balanço final do Foro de Teresina ao vivo nas eleições. O podcast de política da revista Piauí ficou no ar por sete horas para contar como foi o primeiro turno da eleição municipal. Estou gravando essa mensagem quase a uma da manhã de segunda-feira, dia 16 de novembro, só para avisar que o que vocês vão ouvir agora pode não estar com a melhor qualidade de som do mundo, mas tem muita informação e descontração. Fernando de Barros e Silva Malu Gaspar e eu resumimos para você quem ganhou e quem perdeu nas urnas e quais as implicações desses resultados. Os mais fanáticos podem assistir a íntegra de sete horas de Foro ao vivo no YouTube. O vídeo já está lá no canal da Piauí, com todos os erros, acertos e improvisos. Espero você na próxima sexta-feira, quando o episódio regular do Foro de Teresina vai ao ar para analisar o dia seguinte da eleição. Até lá! Bom, vamos chegando para o final do programa agora, fechadas as capitais. Que balanço temos da eleição? Eu tendo a concordar com o Jairo de que a maior surpresa, pelo peso específico de São Paulo e pela novidade que é você ter um candidato de esquerda não petista, que vai ao segundo turno, é inédito, né? É inédito desde que a democracia voltou para o país. É desde que existe o PT. Desde que existe o PT. A chance de vitória maior, em tese da segunda ordem, continua sendo do Bruno Covas. Eu acho que vai ter menos rejeição. Em segundo turno, é basicamente rejeição, né? Você refere... É uma eleição curta, mas assim, eu não daria com favas contadas, não. Não, não, não estou dando também. Não estou dando. Até porque agora a participação do Bolos na eleição ganha um caráter simbólico, né? Tal Haddad aqui já no Twitter falando que vamos todos progressistas para São Paulo, tentar eleger o Bolos, vai virar uma coisa meio... Aquela ideia de que o pior adversário para o Bruno Covas seria o Márcio França, talvez não se confirme. De fato, eu acho que vai ser uma eleição mais disputada do que a gente vinha projetando, a gente e todo mundo, até ontem. Tanto um como o outro, tanto o Bruno Covas quanto o Boulos já fizeram suas entrevistas, já falaram, dando mais ou menos a tônica do que vai ser a campanha. Então, o Bruno apareceu para a coletiva do lado, do João Dória, e ressaltou que a chapa dele tem mais de 10 partidos, chamou para uma frente ampla de união a favor de São Paulo. E o Bolos chamou muito para a questão da pandemia, falando só que a maior parte do eleitorado voltou pela mudança, dado que o Covas teve aí os 30% e chamou muito para a pandemia. São Paulo é a terceira cidade com o maior número de mortes no mundo, está com hospitais fechados. Então, aparentemente, o Tato deu uma declaração aqui no Twitter, falando que o Boulos é uma espécie de irmão mais novo, vamos com o Boulos, rapidamente todo mundo já se aguda. O que resta é o Tato. Irmão mais novo. O pior do que o apoio do Tato ao Boulos é o apoio do Dória ao Bruno Covas. O Boulos vai ter que fazer esse movimento em relação ao centro e tentar colar o Bruno Covas no Dória, porque o Dória tem uma rejeição muito grande na capital, e tentar fazer um discurso que seja palatável, uma convergência para o centro, é o que o Boulos vai tentar fazer. O único que se elegeu sem fazer nenhuma convergência foi o do Bolsonaro, que se elegeu com um discurso puro sangue, sem fazer nenhuma concessão para o centro político. Acho que vale a pena a gente ressaltar aquilo que a gente disse desde o começo da cobertura dessa campanha eleitoral, que foi o fato de que é uma vitória de quem já estava no poder, a maioria dos prefeitos acabou reeleita ou elegendo seus candidatos, pelo menos nas capitais, vamos ver isso no interior, mas tudo indica que a tendência foi igual. Os partidos de centro, centro-direita, direita, como queiram chamar, mas efetivamente são centro, porque são poder, estão sempre no poder, se consolidaram como grandes forças. Então, MDB, PSD, DEM, saem como talvez as três maiores forças, o PSDB a depender dos resultados de algumas capitais, talvez consiga se recuperar, especialmente São Paulo. E o PT com problemas, problemas que ficam evidenciados por esse fiasco em São Paulo e no Rio de Janeiro, nos maiores países, Belo Horizonte, Porto Alegre, segundo lugar em Salvador, não conta. Sem dúvida, o PT um problemão mesmo. Agora, tem Bolsonaro, que fez uma postagem agora mesmo, que eu queria ler para vocês, tentando dizer que não é um derrotado. Então, ele escreveu assim, há quatro anos, Geraldo Alckmin elegeu João Doria, prefeito de São Paulo, no primeiro turno. Dois anos depois, Alckmin obteve apenas 4,7% dos votos na disputa presidencial. Agora vem a parte, nem ajuda a alguns poucos candidatos a prefeito, resumiu-se a quatro lives, no total de três horas, não tem nada a ver com isso daí. De concreto, partidos de esquerda sofreram uma histórica derrota nessas eleições, numa clara sinalização de que a onda conservadora chegou em 2018 para ficar. Para 2022, a certeza de que nas urnas consolidaremos nossa democracia com o sistema eleitoral aperfeiçoado. Deus, Pátria e Família, em letra maiúscula. Isso que o Bolsonaro falou sobre o resultado da eleição. Passou um recibaço. Podia ter ficado quieto, dormido sem essa. Passou um recibaço de que ele não apita piiii nenhuma nessa eleição. É, vamos ver como é que tudo vai se reaglutinar. O dia seguinte é uma ressaca para muita gente, hein? É, os maiores inimigos dele, imagina o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia sai muito por cima nessa eleição, por conta do DEM, não por conta dele, pessoa física, mas o partido dele sai muito fortalecido. O MDB... O país com um puxante enorme de se eleger no Rio, o partido dele. Sim, não é um cenário bom para o presidente, ao contrário do que ele faz para tentar fazer crer aí nesse post meio ridículo. É, e eu acho que é interessante a gente raciocinar como o Jairo sugeriu. São duas semanas, então provavelmente daqui a duas semanas a gente vai estar falando mais ou menos dessas mesmas tendências. A surpresa, se vier, pode vir de São Paulo. Sei lá, tem outros lugares aí onde vai ter segundo turno, mas o que está mais impressionando é realmente esse movimento em São Paulo. A Carla Zambelli não combinou com o Bolsonaro, viu, Malu? É, ela está reclamando, né? Ai, o que aconteceu? O que houve com os conservadores? Erramos, nos pulverizamos ou sofremos uma fraude monumental? Todo mundo vai tacar esse negócio da fraude. Isso é a fraude. A verdadeira fraude é esse. Mas o engraçado é que ela não esperou o Bolsonaro falar para saber o que ela tinha que dizer. Agora vai ter que ir apagar o tweet. Aí já está ficando um movimento bem manjado, né? Ir posta e apaga. Agora a gente vai ver todo mundo de ressaca o que cada um vai falar. Mas eu acho interessante também levantar o que o Jairo Nicolau falou na última entrevista, que é essa história de que a política foi reabilitada nessa eleição. Quer dizer, essas reconduções de todos esses prefeitos, a vitória desses partidos tradicionais, e a provável reorganização partidária que vai surgir disso, com a diminuição do número de quadros de partidos, a consolidação de poder, tudo isso vai levar a um quadro político que pode ser benéfico para o Brasil sair do buraco em que se encontra. A Daniela, que antecedeu o Jairo, tem uma opinião diferente sobre esse processo, né? Ela falou, eu não tenho certeza de que a antipolítica, ou que seja, que nome você queira dar, saiu do radar. Sim. A Veire. A Veire. É porque a gente está julgando a eleição municipal. Em 2018 a gente só falava de nomes do PSL. O PSL nessa eleição é inexistente. É, e mesmo esses candidatos, capitão isso, delegado aqui, não são candidatos completamente desconhecidos, né? São pessoas que vêm nessa onda, mas, bom, pelo menos eu não conheço todos, mas o capitão Wagner já tem aí alguns anos disputando a eleição, sempre com boas votações, lá em Fortaleza, acho que não é, tipo, a Marta, por exemplo, que era um nome diferente, supostamente diferente, e não avançou. Não sei, eu tendo a concordar, agora é isso, né, gente? É nesse momento, daqui a dois anos. Agora, Malu, você está triste que a Val do Açaí vira, que na urna virou Val Bolsonaro e a Rogéria Bolsonaro, mãe do Carluxo, não se elegeram? Muito. Bom, gente, agora, se a gente chegar na Val Bolsonaro, é a hora que está na hora de acabar, né? Ah, é ressaca, gente, nós estamos ficando... É ressaca. Então, é isso, a gente está, acho que, com todos os resultados, São Paulo não está ainda, a contagem não está totalizada, mas já está definido qual é o segundo turno e eu acho que a grande novidade vem daí e vai ser a eleição mais importante ou mais, do ponto de vista jornalístico, de interesse com repercussão nacional, vai ser a eleição em São Paulo. Só uma coisa que também acho interessante, a gente ficar de olho, vamos comentar até sexta, o que o presidente vai fazer agora, né? Se ele se esconde de uma vez ou se ele dobra a costa e... Ele só pode se esconder, porque se ele for para o Crivella, ele vai... Não vai fazer campanha para o Crivella, porque o Crivella vai perder. Exatamente, vai assumir outra derrota, vai sumir, vai inventar aí uma dor de barriga, vai para o Fernando de Noronha... Por esse post já começou, não tem nada a ver com isso, só fiz quatro lives de três horas cada uma, não mexe, não, não tem nada a ver com isso. Bom, vai visitar o Trump lá em Mara Lago. A direção aqui pede, então, que a gente encerre, porque já ultrapassamos muito os nossos deadlines. Nossa live está com seis horas e cinquenta minutos. Eu vou ler aqui os cinco partidos que mais elegeram prefeitos até este momento. Pior mal. É o espírito de porco. É o espírito de java porco. MDB, seiscentos e cinquenta e cinco. PP, quinhentos e setenta e oito. PSD, quinhentos e vinte e cinco. DEM, trezentos e vinte e nove. PSDB, trezentos e quinze. É a velha política. Velha política. Bom, isso está maior do que o discurso do Fidel Castro. Com isso, a gente vai terminando a nossa transmissão ao vivo. Já são vinte e três horas e quarenta e sete minutos da noite. A gente quer agradecer a todos os ouvintes e telespectadores que aguentaram a gente desde as cinco da tarde. Obrigado a vocês que participaram pelas redes sociais, comentando. Marcelo Passos, vamos dar um beijo para quem ficou até agora, que eles merecem. Obrigado, Marcelo. É você que está nos ouvindo. É, Marcelo. Não, só comentar. Eu falei que o Bolsonaro fez esse post no Twitter, é no Facebook, tá? Eu vou até botar no meu Twitter, para quem não estiver vendo, para acompanhar. O Foro de Teresina ao Vivo foi uma produção da revista Piauí. Quem nos dirigiu aqui, como sempre, foi o Luiz de Maza, com a produção da Mari Faria, da Emília Almeida e do Marcos Amoroso. Eles que botaram tudo isso de pé. Aproveito para agradecer a participação de toda a equipe da Piauí, que trabalhou no domingo para ajudar a gente aqui no programa. Nosso muito obrigado a todos os convidados que participaram hoje aqui da transmissão com a gente. A nossa velha e boa música tema, essa que vocês estão ouvindo agora, é composta pelos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno, e executada pelo querido João Jabás. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço então dos meus bravos companheiros de bancada, Malu Gaspar. Tchau, Malu. Tchau, gente. Até a próxima rave da democracia. José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau. Ah, Fê Maria, é muita democracia. Se vê na sexta-feira, no próximo episódio do Foro, um pouco mais curto do que esse que vocês acabaram de assistir. Boa noite. Tchau.